Na minha opinião, o pior tipo de companhia que pode existir no nosso dia a dia é aquela companhia que reclama de tudo. Eu acho que ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam de tudo, que acham tudo ruim, que nada para elas está bom. São pessoas insatisfeitas com a vida. Mas o problema não é quando nós andamos com esse tipo de pessoa. O que é chato é, mas pior ainda, é quando nós somos esse tipo de pessoa e não percebemos. Muitas vezes nós estamos tanto olhando para os outros que nós não olhamos para a nossa própria vida. E muitas vezes nós somos esse tipo de pessoas, pessoas mal agradecidas, pessoas que reclamam por tudo. Um exemplo, sabe, a nossa sociedade reclama quando está calor demais, reclama quando chove demais, reclama quando tem o que comer porque queria algo melhor, mas também reclama quando está faltando comida. Reclama porque tem que acordar cedo para trabalhar, mas reclama quando está desempregado. Sabe, reclama porque tem que estudar, mas também reclama porque não há ninguém na vida. Sabe, reclama porque amanhã é segunda, ai meu Deus, amanhã é segunda. Sabe, quantas pessoas não viram a segunda? Quantas pessoas, sabe, estão enterradas no cemitério, perderam sonhos, sabe, sonhos, projetos enterrados naquele lugar e você está vivo. Tem uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que foi isso que me fez aprender a ser mais grata. Foi uma frase que me fez pensar muito e essa frase falava assim, E se você acordasse amanhã, só com o que você agradeceu hoje. E eu pensei, caramba, eu não ia acordar com nada, porque eu não agradeço por nada. E foi aí que eu aprendi a ser mais grata, sabe. Você tem que aprender a agradecer por você estar acordado. Agradeça por você respirar. Agradeça pela sua saúde, quantas pessoas hoje estão em hospitais. Agradeça por você ter uma família. Agradeça por tudo, tudo, tudo. Por você ter onde dormir. Sabe, por você ter um teto. Muitas pessoas não têm isso. E muitas vezes nós queremos tanto outras coisas, que esquecemos do que já temos. Então, sabe, a nossa geração, resumindo isso, é uma geração que murmura. Uma geração chata, insatisfeita com tudo, tudo. E a Bíblia fala que nós temos que dar graças em todas as coisas. Sabe, graças a Deus se Ele me deu o que eu pedi. E graças a Deus, mais ainda, se Ele não me deu o que eu pedi. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas o não de Deus é o melhor para nós. O não de Deus é o que nos livra de algumas situações. O não de Deus é o que nos protege, é o que nos guarda. E muitas vezes nós reclamamos. Ah, mas Deus não me deu aquilo que eu pedi. Agradeça pelo que você já tem. É o melhor que você faz. Pare de reclamar. Sabe, a vida é muito mais do que reclamações. Seja feliz com o que você já tem. Seja grato. E aí E aí E aí E aí